Se você conseguir fazer esse movimento, e novamente eu volto ao De Propósito e ao Menos e Mais, eles fizeram isso. Fizeram um movimento. Eles fizeram esse movimento. Eles fizeram um movimento, foi um movimento digital interessantíssimo. Os números que eles conseguiram atingir, para nós do samba, foi um presente. O que o Menos e a Mais e o De Propósito conseguiram, durante a pandemia então, foram números sensacionais, excelentes. A gente conseguiu figurar em tráfego no YouTube como figuravam apenas o segmento sertanejo que já tinha um número estrondoso. A gente daqui de casa, a gente vendo tipo, cara, que legal que está acontecendo. Que maneiro isso. Que maneiro que está acontecendo. Olha só como as coisas vão andando. Então, isso só reforçou para a gente que os caminhos estão abertos e as pessoas têm que trilhar com qualidade, com responsabilidade, mas que dá para chegar. Um ponto importante, César, que eu vou te cortar, que é uma conta simples. Você pega, por exemplo, Menos e Mais, falando dos exemplos dos meninos de propósito, os meninos fizeram lá o churrasquinho. Você pega ali, é um artista regional que tem ali a sua base em Brasília. Não é nem do eixo Rio-São Paulo. Não é nem do bairro, porque é o ponto do pagode, é o ponto onde eles tocavam. Então, eles têm um pagode dentro de um bairro de Brasília. Ou seja, é micro perto do que a internet consegue atingir. Você está falando de um pagode. Um pagode cabe, sei lá, duas mil pessoas. A internet é infinita. Então, você está falando de um pagode micro, mas a gente está pensando em uma plataforma macro, que é a internet. Aí você pega, você faz um registro X lá, fiz um audiovisual de 10 músicos, ou seja, o que for. Eu subo aquilo para a internet. Depois que ela vai para a internet, a base aumenta e as possibilidades são infinitas. Quando você entende que... Vamos tentar separar o pensamento tradicional do pensamento digital. O pensamento tradicional, o cara está assim, Pô, eu preciso fazer um single para gravar e botar no rádio. Preciso fazer um investimento X no rádio. Só que aquele cara de Brasília, vou usar esse exemplo. Primeiro, as rádios de segmento que a gente tem, elas estão baseadas em Rio de Janeiro, São Paulo. Mais ou menos o caminho que a gente faz. Para você sair já de Brasília, para ir para Rio de Janeiro, para São Paulo, já tem um custo, já tem uma operação que a gente... Enfim, elas já... É um pouco do que a gente falou agora há pouco. Já complica, né? A internet você faz de casa. Sim. Então, se você for pegar, vamos lá, para eu fazer uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, ou do Brasília para São Paulo, vou gastar uma grana aí, 2 mil, 3 mil reais. Se eu pegar essa mesma música, ou o pagode, seja lá o que for que eu filmei, ou que eu gravei, eu vou colocar esse dinheiro da passagem, eu vou colocar no meu canalzinho, e eu vou impulsionar, eu vou entregar isso. Será que eu não entrego mais que eu entregaria para tocar numa rádio? Sim, perfeito. Por exemplo? Sim. É conta. Então, estou te falando. Aí é estratégia, você tem que fazer conta. A planilhazinha aqui, se não souber na planilha, vai no papel de pão. Mas faz, uma quantia básica. Eu gasto tanto aqui, invisto tanto aqui. Será que é melhor eu investir aqui de casa e ver o que dá, ou tentar a sorte lá e tocar somente em um lugar? Dois vezes por dia, uma vez por dia? Essa é a conta que a gente começa a fazer hoje, tendo as oportunidades que a gente tem dentro das plataformas, é pensar dessa forma. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo no segmento, aí voltando àquela pergunta lá, eu acho que ele está começando a entender que existem outros caminhos de se posicionar, outros caminhos para trilhar. Não somente o caminho tradicional, que é o que a gente fez a vida inteira, por exemplo. Por exemplo, a gente é um grupo formado pelo rádio. Suízo Maroto é um grupo radiofônico. Por quê? Não porque a gente toca muito no rádio. Porque a gente só tinha aquela plataforma para trabalhar. Então, a gente tinha que estar ali. Hoje, a gente já não pensa dessa forma. A gente pensa ainda no rádio, mas a gente já distribui a nossa verba. A gente pega ali a verba de marketing. Temos R$10 para trabalhar o nosso flow, que é a nossa atual música de trabalho. Desses R$10, vamos fazer o seguinte. A gente precisa impulsionar R$5 no digital. Aí a gente vê dentro das plataformas aquela que performa melhor para a gente. O nosso público, onde está a nossa galera, a gente entrega para eles. E a gente tem ali R$5. Não vou continuar aqui no tradicional, que é o rádio. A gente precisa ainda alimentar essa galera, que essa galera está ali curtindo. Ele precisa ouvir sorriso tocando. Então, vamos entregar. Se você começar a entender que o game pode ser feito dessa forma, eu acho que a gente começa a entrar nesse ponto que eu estou falando. A digitalização do segmento. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Estou vendo isso. Tanto que esses exemplos recentes, eu estou falando muito de propósito no menos é mais, por conta do acerto que eles fizeram na estratégia e, principalmente, do alcance que eles tiveram. A proporção do alcance. Isso que surpreende. É um alcance maior do que muitos artistas que estão aí. O seu próprio sorriso maroto. O alcance que eles tiveram em um ano e meio, dois, que é esse tempo que a gente está aí de pandemia, é muito maior que o nosso alcance. Não estou falando de carreira. Naquele período. O período deles. Foi um período fantástico. Fantástico. Eles bateram números que, cara, sertanejos batem em playlists, que eles começam o disparo do sertanejo e eles começam comunicando para 20 milhões de pessoas no play. Entrou numa playlist, já tem 20 milhões de pessoas ouvindo aquela coisa porque aconteceu já no play. No pagode, não. A gente tem que criar esse movimento. O nosso tem dois. O nosso tem dois. Vai e começa neles. Sabe? A gente precisa ir galgando, galgando, galgando. Então, quando você vê um artista de Sampeh performando com esses números todos, cara, isso é muito bacana. Ainda mais sabendo que é um artista novo, que ainda não tem essa expertise de trampo, não tem tempo de estrada, sabe? Ainda não viveu uma série de coisas e a galera já está ali. Eu estou curtindo, estou gostando e vamos embora, vamos embora. Cara, isso é fabuloso. Sabe o que eu percebo também? Que os grupos estão começando a tentar entender o que cada plataforma, o que cada aplicativo, o que cada rede social pode ser útil para ele, entende? Pode. Então, eu acho que em alguns casos, alguns grupos desses milhares que a gente vê por aí, alguns talvez não entendem a melhor forma de usar aquela rede social a seu favor, entende? Vou dar um exemplo do TikTok, sei lá. O TikTok, muita gente imagina, pô, eu vou fazer uma dança porque... Nada com crítica à dança, só um exemplo. Eu vou fazer uma dança porque aí o vídeo vai viralizar e muita gente vai ver a gente, né? Um exemplo. Mas será que aquilo vai ser algo que pode ser revertido lá no show? Vai ser algo que vai somar de fato? E será que o TikTok eu só consigo usar desse jeito? Aí muita gente já está entendendo que não. Às vezes você coloca um trecho do... Por exemplo, a gente recentemente lançou um trecho de uma menina no show, em um pagode que a gente gravou, cantando e tal, aquilo viralizou. Muito legal. 4 milhões de pessoas vendo. Então, não tem dança. Tem um momento que... Ou seja, é outra forma de usar o TikTok. Exatamente. Eu acho que a gente está passando por uma fase do segmento entender como usar a rede social, né? Porque eu acho que é uma coisa que está sendo construída ainda, né? Exatamente. E a gente, como segmento, a gente ainda tem, estou falando, ainda uns preconceitos de formatos mesmo, né? Então, a gente ainda usa o YouTube como a nossa principal ferramenta de comunicação, né? Tudo é YouTube, que é legal, mas existem outras ferramentas que a gente ainda não explorou, que a gente ainda pode usar, potencializar. Quando fala a gente, eu coloco o sorriso dentro do bolo. Essa discussão aqui é como se fosse uma reunião nossa aqui. Sim. A gente passa pelas mesmas situações, os mesmos questionamentos, e a gente cita as mesmas coisas que a gente está falando aqui. Gente, está acontecendo isso. A gente precisa entrar ali. E como é que a gente... Pô, mas a gente não... Dançar não é muito a nossa, mas tá. Como é que a gente faz para performar ali, criar um movimento? Está presente ali. Exatamente. Está presente. Como é que a gente faz para se inserir naquele contexto? Não, a gente pode gravar. A gente faz ali uns vídeos cantando para a galera dublar com a gente. Outros dias a gente fez ali um... Não é nem uma dança, é uma brincadeira, interação de cheque. Vamos fazer... É estranho para a gente? Lógico que é. A gente sente confortável? Não. Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que está na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá para a gente poder passar para você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link está na descrição. Corra e aprenda através da comunidade Fora da Média.